A carroceria do caminhão ficou cheia de alimentos. Tudo isso foi doação de amigos e muitas pessoas que assistiram a esse vídeo e ficaram comovidas com o apelo da dona Cidinha. O vídeo foi produzido pelo Fábio depois que ele viu a realidade dos moradores do assentamento Santa Clara. Não é que a ideia de pedir apenas um real nas redes sociais rendeu? Essa ideia foi muito bacana porque ela aconteceu de uma forma que a gente não esperava. A gente veio para cá como produtora gravar um vídeo na última semana e conhecemos aqui a realidade. E aí a gente teve a ideia de fazer uma doação de cada pessoa que visse o vídeo que a gente produziu doasse um real. Porque a gente queria comprar kits de ovos de Páscoa para fazer uma Páscoa mais feliz para as crianças. Mas o que aconteceu foi que a campanha tomou uma proporção bem maior e a gente conseguiu arrecadar muito mais do que apenas ovos de Páscoa. Em uma semana a campanha conseguiu arrecadar cerca de 25 mil reais e além desse tantão de alimentos aqui que vão ser distribuídos em cestas básicas para as famílias aqui do assentamento Santa Clara, esse dinheiro vai ser usado também para construir uma nova cozinha para Cidinha. Ela que tem uma cozinha solidária, distribui marmitas todos os dias de segunda a sexta-feira sem cobrar nada. Cerca de 1.600 famílias aqui do assentamento vão poder se beneficiar com essas doações. Com a nossa campanha, a nossa meta no início éramos entre amigos e famílias, a gente queria arrecadar pelo menos uns mil reais para conseguir trazer para as crianças e a gente já bateu 25 mil reais em doações. Então hoje a gente trouxe cestas básicas, os kits de ovos de Páscoa, kits de balinha para as crianças, alimentos também e fora várias pessoas que entraram em contato com a gente e estiveram aqui pessoalmente porque quiseram vir aqui conhecer o assentamento. Teve algumas empresas também que doaram 30, 40 cestas básicas. E na nossa próxima entrega a gente vai conseguir ajudar na reforma da cozinha da Cidinha. Nós vamos conseguir com a arrecadação freezer, dois fogões industriais, marmitex também que é uma embalagem que é uma parte aqui que eles gastam muito porque todos os dias ela produz em média 250 marmitas. E Páscoa não pode faltar chocolate, né? A criançada ficou feliz que só ganhando ovo de Páscoa. E sabe qual é o sentimento da dona Cidinha ver tudo isso acontecendo? É de felicidade. Ver que você pode ajudar o seu irmão de uma forma ou de outra. E não é só eu. Eu preciso dos outros irmãos também para me ajudar.